Muito bom dia, pessoal! Mais um programa Mulheres no Ar pra vocês a partir aqui da sua Onda Oeste. Lembrando que nós estamos ao vivo, a partir de agora, em 100,3 aí no seu rádio. Estamos ao vivo em áudio e vídeo também no nosso site, ondoestfm.com.br. Estamos ao vivo pros assinantes da MAP TV e da Link TV Brasil também. Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso programa Mulheres e nesse programa você já sabe, né? Cada sábado eu recebo uma convidada especial pra falar sobre um assunto importante, tanto pra sociedade quanto pra nós mulheres e quem sabe te inspirar em casa um pouquinho. E nesse programa hoje eu tenho a honra de estar com a Michelle Basso. Ela é mãe do Davi, que tem TEA, que é o Transtorno do Espectro Autista, fonoaudióloga especializada em linguagem. Ela é terapeuta DIR, full time, consultora júnior inspirados pelo autismo, voluntária na diretoria da ONG Pernas Caipiras, que promove a inclusão pelo esporte. Então vamos conhecer a Michelle e é um prazer recebê-la aqui hoje. Muito bom dia, Michelle! Só um minutinho, Michelle. Nós estamos com um probleminha de áudio. Foi? Bom dia! Bom dia! Dá pra ouvir um som? Agora sim, perfeitamente. Muito bom dia, Michelle! Bom dia! Muito obrigada pelo convite, bom dia a todos os ouvintes. Eu espero poder contribuir de alguma forma, trazendo um pouquinho de informação. Muito obrigada! Primeiro, vamos começar conversando sobre você, até para os nossos ouvintes se situarem um pouco. De onde você é, Michelle, por favor? Você nasceu em qual cidade? Eu me nasci em Guaxupé, interior de Minas. Me criei lá, na cidade de Guaxupé, na região. E fiz a faculdade em Alfenas também. E depois é que eu vim para o estado de São Paulo, hoje eu moro na cidade de Piracicaba. Que maravilha! E, Michelle, vamos começar a falar? O que é o autismo? E o termo é esse mesmo? Porque, atualmente, ele é chamado de TEA, né? TEA, que é o Transtorno do Especto Autista. Então, tem algum problema no termo autista? E o que é, na verdade? Na verdade, o que acontece, o termo autismo, a palavra autismo, ela vem historicamente carregada de muitos preconceitos, né? E muitas fantasias em torno desse termo, né? A gente sempre atribuiu o autismo a uma manifestação muito característica. Então, autismo, autista era aquela pessoa que não olhava nos olhos, que não conseguia se comunicar, que nunca teria interação com outra pessoa. Então, era tudo muito estigmatizado. E, para poder modular e abarcar outras manifestações do diagnóstico, foi trabalhado isso e modificado no DSM-5, que é o Manual de Doenças Mentais, né? De transtornos mentais. E hoje é chamado de Transtorno do Espectro Autista. Por que espectro? A palavra espectro, ela não lembra muito a ideia de fantasma, de falta de delimitação. Então, a gente fala espectro justamente porque o autismo, ele tem variações muito diferentes na manifestação. Então, o espectro, ele acaba traindo uma pessoa que tem um nível muito grande de suporte, com baixa autonomia, ou um nível de alto suporte, aliás, está certo, um nível alto de suporte com baixa autonomia, ou, ao contrário, um nível muito alto de suporte, baixo de suporte com alta autonomia, onde estão ali também as superdotações que podem acontecer concomitantemente, enfim. Por isso mudou-se isso para espectro, porque a variabilidade de manifestações é muito grande. Entendi. Eu, Michelle, e qual é a causa do transtorno do espectro autista? Olha, o autismo hoje, ele tem... O transtorno do espectro autista hoje, ele está bem classificado como prioritariamente genético. Quando a gente diz que algo é genético, não necessariamente ele significa que ele é hereditário. Ele pode ou não ser hereditário. Então, o autismo, você vê familiares que são pais autistas com filhos autistas, ou irmãos que também são autistas, ou seja, ali existe uma hereditariedade, ou existe uma mutação que a gente chama de novo, que é uma mutação que aconteceu só naquela pessoa. Então, os genes estão modificados apenas naquela pessoa. Então, a gente diz que prioritariamente ele é genético, mas pode acontecer por outras situações que a gente vai atribuir à chamada... Ai, me deu um branco agora, gente, perdão. Imagina. A gente tem uma palavra... Me deu um branco, me desculpe. É como se a gente acreditasse... Epigenética, perdão, gente. Epigenética é como se os fatores ambientais, eles interferissem nessas modificações genéticas. Então, a gente sabe que o autismo, ele tem uma característica genética, mas que a epigenética, que são os fatores ambientais, eles têm forte ações sobre esses genes. Entendi. E, Michele, quais são os sintomas, assim? Às vezes, as pessoas não sabem identificar, é difícil identificar, ou é fácil de identificar, você consegue identificar desde cedo numa criança, ou às vezes demora um pouquinho. Como que funciona isso? Então, a manifestação, como a manifestação do autismo, ela é muito diferente em pessoas, de uma pessoa para pessoa, a gente pode tanto identificar isso de maneira muito clara, precocemente, como também pode ser difícil diagnosticar. A gente tem hoje muitos adultos sendo diagnosticados com autismo, tardiamente. Acontece muito de você estar fazendo o diagnóstico da criança e, consequentemente, o pai se identifica e você vai investigar. E o pai também tem o autismo, isso acontece com bastante frequência. Só que ele conviveu a vida toda e, entre aspas, foi chamado de esquisito, tinha suas peculiaridades e isso passou batido. Então, a gente vê que, provavelmente, ele ali tem uma condição de manifestação com grau leve de suporte, a gente chama de grau 1 de suporte, né? Ou seja, ele tem uma grande autonomia, mas tem as suas diferenças. Mas, de modo geral, o que mais chama atenção, principalmente na infância, é a dificuldade de socialização, seja principalmente pelas dificuldades de uso da linguagem, a falta de flexibilidade na busca pelos interesses. Então, o hiperfoco em alguns assuntos ou alguns objetos, isso também é uma característica bastante marcante. E a gente vê os comportamentos estereotipados, que a gente chama, que são os STEAMs, balançar as mãos, rodar, andar na ponta do pé. O que eu quero deixar bem claro é o seguinte, que isso nem sempre é exclusivo do autismo. Existem algumas crianças com o TDL, por exemplo, que é o transtorno do desenvolvimento da linguagem, ou transtornos do processamento sensorial, que elas vão apresentar também essas manifestações e que, quando a gente olha, a gente fala, nossa, é autismo. E aí, já taxa logo de autismo. Só que muitas dessas crianças não têm o transtorno do espectro autista, mas têm essas manifestações. Então, o diagnóstico, ele é muito... Quando a manifestação não é tão clara, ele não é tão fácil de fazer. É preciso ter bastante expertise do profissional e da equipe terapêutica para poder avaliar e dizer se é de fato autismo. Mas eu acho que, para deixar bem claro, uma das manifestações que mais preocupam é essa esquiva social. A criança não gosta de... não quer ou não se esquiva de se relacionar com outras crianças, outros grupos, e não faz... não flexibiliza nos comportamentos. Tem uma dificuldade, uma rigidez de sempre ter os mesmos comportamentos, buscar as mesmas coisas, os mesmos interesses. Essas são as marcas principais. Hoje em dia, as duas são as que mais são consideradas. É, ele muito se diz sobre diferentes graus de autismo. Isso é verdade? Isso realmente existe? Tem pessoas que, por exemplo, igual você disse, que têm expertise em algumas coisas e outras não. Como que é? Isso realmente é assim? Existem realmente graus e graus? Sim. O que acontece... hoje a gente trocou até o termo graus por níveis, porque a gente vê que isso se modifica ao longo da vida, pode se modificar. Então, uma pessoa que ela tem uma manifestação do transtorno do espectro autista muito evidente, ela pode, muitas vezes, ter muitas dificuldades. As dificuldades, as dificuldades de autonomia dela podem ser maior. Então, a gente chama essa pessoa de nível 3 de suporte, é o nível de maior dificuldade. Enquanto, no contraponto, o nível 1 de suporte é aquele que tem a maior autonomia e onde as manifestações, elas não estão tão evidentes. Elas estão de uma maneira mais abrandada. E o que não quer dizer que esse nível 1 de suporte, eu preciso dizer sobre isso, Mário, porque as pessoas pensam assim, ah, nível 1 é fácil. Nível 1 é porque ele tira de letra. E talvez o nível 1 seja o que mais sofre emocionalmente, porque é o que mais, muitas vezes, tem a consciência daquilo que ele não está conseguindo fazer, ou de perceber a ironia na fala do outro, o bullying, o desprezo. Então, esse nível 1 de suporte, ele muitas vezes tem dificuldades emocionais, ele pode ter a depressão, porque tem uma consciência maior no seu entorno. De volta com o nosso programa Mulher. Mulher de todos os sábados é uma delícia estar aqui junto com vocês e junto com a minha convidada, que é maravilhosa. A minha convidada de hoje é a Michelle Basso. Ela é mãe do Davi, que tem o transtorno do espectro autista. Ela é fonoaudióloga especializada em linguagem, terapeuta DIR, Float Time, consultora júnior da Inspirados pelo Autismo, voluntária na diretoria da ONG Pernas Caipiras, que promove a inclusão pelo esporte. Olha que coisa maravilhosa. Daqui a pouquinho eu quero falar sobre as pernas caipiras, viu, Michelle? É tão bom, né? Saber de coisas que acontecem para a inclusão. A inclusão é muito importante, né? Sim. Esse é um projeto, depois eu queria contar um pouquinho dele, porque ele tem mudado muito a rotina das nossas pessoas com deficiência. É maravilhoso. A gente vai separar um pedacinho do último bloco, especialmente para você falar dele, convidar as pessoas também que quiserem entrar no projeto junto com você, tá bom? Bom, Michelle, a gente estava falando aqui que existem diferentes tipos de autismo e tal. E como que é confirmado mesmo um diagnóstico? Ele demora, precisa fazer exame, precisa ir em qual médico? Como que isso funciona? Tá. O diagnóstico do transtorno do espectro autista, ele é essencialmente clínico. Então, não existe, infelizmente, um exame para detectar o autismo. Por mais que a gente tenha ali o exoma do exame que vá vasculhar a parte genética para identificar qual gene está causando alguma coisa, nem sempre a gente consegue definir por isso. Não é esse o motivo. O diagnóstico, ele é clínico. E ele é feito por uma equipe multidisciplinar. Porque muitas vezes o médico, ele não tem condição de ver tudo numa consulta só. Então, a família vai para o médico e muitas vezes eles ficam ansiosos, gostariam que recebesse de fato ali para acabar logo com aquela angústia, se tem ou não o transtorno do espectro autista. Mas muitas vezes o médico não tem condições de avaliar profundamente. E ele precisa solicitar a avaliação de outros profissionais, como o fonoaudiólogo, o psicólogo, o neuropsicólogo. Esse é o terapeuta oposicional. Porque a soma de vários olhares é que vai trazer a definição desse transtorno do espectro autista. Porque, como eu disse, é muito comum confundir o transtorno do espectro autista com o transtorno do desenvolvimento da linguagem, que é o TDL, que também está bem presente na nossa população. Então, esse diagnóstico precisa ser a análise clínica dessa criança. Ele pode demorar um pouquinho, dependendo da criança, quando a manifestação é um pouco sutil, pode ser que a investigação seja um pouquinho mais demorada, mas nós estamos falando em poucos encontros, poucas sessões, não em meses, né? A não ser que essa família não tenha condição. E, às vezes, ela vai fazer uma sessão, dali muito tempo faz outra sessão. Então, a gente vê que acaba demorando. O médico que acompanha, que tem uma boa expertise, geralmente, é o neurologista ou psiquiatra, tá? Ou o foniatra, especializado também na parte do autismo. Aqui na cidade de Piracicaba, nós temos uma foniatra excelente, que se especializou no autismo e ela também tem essa capacidade de fazer esse diagnóstico. Mas, de qualquer forma, o neurologista, ele vai descartar outras possibilidades. Então, a gente fala que o diagnóstico do autismo, ele aparece depois que descartou outras questões. Vai excluindo outras e depois chega nesse diagnóstico, né? Michele, eu até vou te fazer essa pergunta, mas para os nossos ouvintes, que, às vezes, tem gente em casa que nunca ouviu falar, não sabe direito como é que funciona. E o autismo tem cura? Existe tratamento? Como que é o tratamento? É multidisciplinar? Como que funciona? Sim. É muito importante essa sua pergunta, Mari, porque, como eu falei no começo, existe muito mito em volta do autismo. E quando a família recebe esse diagnóstico, a impressão que dá é que ela está recebendo uma sentença de morte. Como se dissesse, não, o seu filho não vai ser nada, esquece ele, você não conhece mais o seu filho, o seu filho é autista, ponto. E como se isso fosse uma coisa que não trouxesse nenhuma evolução futuramente. E o que a gente tem que dizer, assim, o autismo, ele não é uma doença. Não sendo uma doença, então ele não tem cura, porque só que está doente que precisa ser curado. O autismo é uma condição neurológica permanente, então ela não é curada, você convive com o autismo. Mas ele tem um tratamento e deve ser feito, sim. Esse tratamento, ele é muito importante. Porque, lembra dos níveis de suportes, né, que nós citamos inicialmente? Esses níveis, eles podem se modificar de acordo com as intervenções que essa criança, essa pessoa tiver. Então a gente pode, sim, acreditar que a evolução dentro desse espectro de manifestações, ela pode ter um impacto menor na autonomia e na vida. Nós vemos hoje os autistas que são perfeitamente funcionais, eles têm uma autonomia completa, eles são casados, têm filhos, trabalham, são grandes profissionais, então isso não é impedidor de nada. O que nós vemos também é que o autismo, ele pode ocorrer, ele pode acontecer junto com outras questões. Então, por exemplo, a deficiência intelectual, ela não é parte do autismo. Ela pode acontecer associadamente, assim como a superdotação, que a superdotação também não faz parte do autismo, mas é muito comum a gente ver uma pessoa autista que é superdotada, que a gente chama, né, ou com uma deficiência intelectual. Entendi. Ah, sim, desculpa, você perguntou sobre o tratamento, né, o tratamento que é multidisciplinar. E ele não é fixo, por exemplo, assim, ah, então ele vai fazer fono, fisio, TO, não tem, assim, uma linha, como se diz, não existe uma linha definida de número de profissionais e muito menos de horas de intervenção. Porque existe ali uma crença que a criança tem que fazer 40 horas de intervenção semanais, 30 horas de intervenção semanais, e isso está errado. Principalmente quando a criança está pequena. A criança precisa ter um tempo de ociosidade, ela precisa estar à toa um pouco também para exercer tudo o que ela aprendeu. Ela não precisa ser direcionada o tempo todo. E aí, ela ter fono, ou físio, ou teó, ou psicólogo, vai depender da manifestação individual de cada caso. Mas sempre vai acontecer a demanda de mais de um profissional. Isso é comum. Entendi. E, Michelle, por exemplo, para os nossos ouvintes, alguém tem um filho em casa e é diagnosticado com o transtorno do espectro autista. Qual é o primeiro passo que a mãe tem que fazer? O que ela tem que procurar? Como agir a partir desse momento? Tem algum órgão do governo, alguma coisa que possa ajudá-la? Ela tem tratamento pelo SUS? Como que funciona isso, Michelle? O primeiro passo, quando a mãe, a família, recebe o diagnóstico, eu costumo dizer que a primeira coisa que a gente faz é colocar a nossa própria máscara de oxigênio. Essa família precisa de suporte psicológico e de orientação. Então, ao invés de sair correndo e buscar uma terapia emergencial, a gente precisa primeiro entender o que é o autismo. Então, ir buscar sobre o autismo em fontes seguras, o que é, e não deixar de olhar para aquela criança como única. Tá bom, ele tem diagnóstico de autismo, mas quem é ele? O que é que ele gosta de fazer? Quais são as características que ele tem? Porque é como se quando a família recebesse o diagnóstico, ela deixasse de olhar para aquela criança como o filho deles. É como se o filho deles tivesse morrido e apareceu, não, ele não é seu filho mais, ele não é o Joãozinho, agora ele é o autista. Então, tudo fica na conta do autismo. Entendeu? E aí, as famílias, elas criam uma... É como se aquele vínculo, aquela paixão, aquela admiração, ela começa a ser mobilizada de uma forma dolorida. Então, esse primeiro momento é acolhimento dos pais e informação. Então, até depois, no final, vou deixar alguns sites de informação que são muito bacanas. É importante ouvir autistas adultos para entender qual a percepção que eles tiveram deles mesmos na infância. Isso ajuda demais. Depois, a gente vê que uma das questões que mais atrapalham o desenvolvimento da pessoa com autismo é a questão da linguagem. Enquanto eles não têm ferramentas de fala, de comunicação, isso vai interferir diretamente no comportamento. E muitas vezes, as famílias olham para o comportamento e querem tratar o comportamento, sem olhar a razão de onde veio a alteração desse comportamento. E muitas vezes é a falta de ferramenta comunicativa. Então, a busca do fonoaudiólogo é essencial nesse começo para demonstrar como ele pode se comunicar e interagir melhor com o mundo. E o comportamento vai sendo modificado gradativamente. É claro que não isenta a participação de um psicólogo, mas o psicólogo não trata a fala, ele não trata a comunicação. Apesar de algumas vezes a gente ver isso, tentando isentar, tirar a participação do profissional especializado na área. Mas é importante que tenha a participação do fonoaudiólogo, do psicólogo, mas antes de sair correndo, como eu disse, buscar ajuda a si mesmo. Mário, os pais se sentem muito culpados de buscar ajuda para si mesmo, porque eles falam, não, 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 quem está precisando de ajuda é meu filho. Eu estou ótimo, eu já aceitei. Mas a questão não é a aceitação, a questão é aprender a lidar. Então, eu acredito muito que a capacitação dos pais na atuação diária com a criança, ela é tão fundamental quanto sair correndo por buscar uma terapia especializada. É verdade. Geralmente, quando a gente recebe uma notícia que você não está esperando, ou que você não conhece, o primeiro momento é um desespero mesmo, né? Ainda mais pai, mãe, para com o filho, o desespero ainda é sempre maior. Mas isso é muito importante mesmo. Para você cuidar do outro, primeiro você precisa estar bem e cuidar de você, né, Michele? Porque senão, aí não vai dar certo. A gente não tem energia para cuidar do outro, né? E nós temos muito medo daquilo que nós não conhecemos. Então, a gente muitas vezes sofre pela ausência de informação. E quanto mais a gente busca informação, mais isso alivia a nossa alma. Tem uma frase de um livro do Diogo Mainardi, que me encanta, que ele tem um filho com deficiência. E ele fala assim, se ele soubesse que era o mesmo que dissessem para ele que o filho dele era búlgaro. Ele fala assim, bom, se eu soubesse que meu filho era búlgaro, eu ia querer saber tudo sobre a Bulgária. Para eu poder entender e lidar com ele. Eu acho isso fantástico, porque é bem esse o caminho. Você tem que entender o que é aquele transtorno e como você pode, em casa, lidar com ele. Porque, assim, você vai precisar de ferramentas e terapia? Vai, mas se você não souber dar outro suporte diário, vai ser muito mais prejudicial do que você vai... Você manda para a terapia, mas volta e não faz em casa. Isso é muito complicado. É verdade. Bom, pessoal, vamos ouvir mais umas musiquinhas? Que tal? Então, daqui a pouquinho eu volto para a gente conversar mais um pouquinho com a Michelle. Ela vai contar para a gente do projeto da ONG e vai deixar também umas dicas aí para vocês. A gente volta já. De volta com o nosso programa, mulheres. Que delícia ter todos vocês aqui junto com a gente. Lembrando que nós estamos ao vivo para mais de 200 municípios e 100,3. Estamos ao vivo também para os assinantes da MAP TV, da Link TV Brasil. E em áudio e vídeo, nós estamos ao vivo também no nosso site. ondoestfm.com.br E hoje eu estou recebendo a Michelle Basso. Ela é mãe do Davi, que tem o transtorno do espectro autista. Ela é fonoaudióloga, especializada em linguagem, terapeuta DIR, floor time, consultora júnior da Inspirados pelo Autismo, voluntária da diretoria da ONG Pernas Caipiras, que promove a inclusão pelo esporte. Michelle, vamos falar um pouquinho agora da inclusão, o quanto é importante essas crianças ou esses adolescentes ou até os adultos se sentirem incluídos e terem uma vida assim, como eles podem fazer, trabalhar, ter suas famílias. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Se você quiser falar também sobre a ONG junto, viu? Fica à vontade. Tá bom, obrigada, Mari. A inclusão, a gente precisa muito refletir sobre isso, porque a inclusão não é um favor, sabe? Não é um olhar empático sobre o outro, de dizer, ai, tadinho, vamos deixar ele participar. A inclusão, ela é um direito garantido por lei de todo ser humano. Todo ser humano tem o direito de estar onde ele quiser. O mundo está para todos, né? Eu costumo dizer que não existe a deficiência Holândia, né? Ah, esse lugar não é para deficiente. Não, não existe isso. Então, se existe um estabelecimento, uma escola, uma igreja, um cinema, o que for, um restaurante, ele tem que estar acessível a todos. E assim é com o autismo também. Porque desde pequeno, quando as crianças aprendem a conviver com as diferenças, elas vão ser muito mais criativas, flexíveis, empáticas, elas vão aprender de outras formas, porque quando vem uma pessoa com deficiência, ela traz maneiras diferentes de ver o mundo, né? E isso instiga a curiosidade, a inteligência, a flexibilidade. Então, eu falo que a inclusão nas escolas, ela precisa acontecer. E o que a gente vê hoje é uma inclusão muito mal feita, de fachada. Então, isso é muito complicado. A gente precisa mudar os nossos conceitos. E a escola precisa entender que ela não está fazendo favor nenhum para a família. Ela está cumprindo o dever dela de receber, seja qual for a criança que bater na porta, né? E a gente sabe que inclusão, ela não é integração, não é simplesmente colocar lá e fazer com que ela se esforce para poder acompanhar. A inclusão, ela é 50% de quem é incluído e 50% de quem inclui. Então, as modificações, elas têm que ocorrer. Elas são sempre bem-vindas. E a gente vê que, apesar das leis, nós temos bastante leis que garantem isso, mas as práticas, elas não acontecem porque a fiscalização não acontece, as famílias têm medo de denunciar. Então, é muito complicado, mas as famílias precisam estar encorajadas a correr atrás dos seus direitos. E as escolas precisam entender a importância de estarem abertas para qualquer público e se capacitar para isso. Essa ONG que nós temos, que eu faço parte, a ONG chamada Pernas Caipiras, nós promovemos o esporte através de triciclos adaptados e de uma cadeira adaptada, bicicleta adaptada. Então, nós conduzimos pessoas com deficiência por corridas de rua, trilhas de montanha, parques. Então, isso é uma forma de trazer as pessoas com deficiência para o esporte, onde a gente vai ter um convívio e vai produzir mais essa integração, essa inclusão verdadeira. É verdade, porque a pessoa se sente parte, parte da sociedade, parte da vida, ela está curtindo a vida como qualquer outra pessoa e como deveria ser desde sempre, né, Michele? Sim, a gente vê, Mar, que a deficiência, ela é muito mais um conceito de experiência. Quão deficiente eu sou num ambiente que não me favorece? Então, por exemplo, se eu uso óculos e eu estou sem meu óculos, eu tenho uma deficiência de enxergar longe, porque eu preciso de uma ferramenta. Se a gente levar esse conceito de uma forma mais ampla, a gente entende que a deficiência, ela é uma questão de experiência, porque uma pessoa, por exemplo, com uma cadeira de rodas, se ela tem o acesso, ela não tem mais essa deficiência em acessar, né? Se ela tem uma cadeira, se ela tem uma rampa que a cadeira possa entrar. Se uma pessoa com autismo, ela tem condições, o ambiente favorece, as barreiras atitudinais das pessoas também favorecem, ela pode ser incluída de forma perfeitamente. Coisa maravilhosa, essa conversa com você, Michele. O programa passa tão rápido, eu tenho tantas outras coisas para perguntar para você, tantas outras coisas que eu gostaria de saber. Gostaria de saber os direitos, gostaria que a gente falasse também um pouco sobre o assunto do plano de saúde, né? Que teve há um tempo atrás uma mudança e tal. Eu acho que hoje em dia uma das pessoas que mais dão visibilidade para o transtorno do espectro autista, até o Marcos Mion no Brasil, ele fala muito, ele é um cara muito famoso, então ele consegue, através da fala dele, consegue, através da imagem, lutar um pouco por essa causa. E a gente, assim, é uma pena que eu não vou conseguir falar um pouco mais com você hoje, mas eu quero muito mesmo deixar marcado um outro dia para a gente continuar falando sobre esse assunto. São muitas nuances, são muitas coisas para ser ditas, que as pessoas precisam saber até para melhorar, primeiro se, né? Primeiro melhorar dentro de si para depois também conseguir enxergar dessa maneira que você diz, né? E a gente precisa incluir de todas as maneiras, não é só fingir que inclui, tem que ser incluído de verdade. Michelle, eu te agradeço imensamente pelo seu tempo, por você ter disponibilizado esse tempo aqui para conversar com a gente. Muito obrigada. Eu vou depois aqui conversar com você pelo WhatsApp, porque eu quero mesmo marcar uma outra conversa para a gente continuar, a gente pode gravar e tudo mais, porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas ouvindo que estão se identificando e tem muitas questões por aí que eu acho que você poderia ajudar. Passa os canais, como que as pessoas podem entrar em contato com você, pode entrar em contato com a ONG, conta para a gente. Tá bom, eu olho para o Instagram, acho que é o caminho mais fácil, é arroba Michelle Basso, Michelle é com dois L's e Y no final, ou Maná Mentoria também, é um outro canal que eu acabo trazendo informações, e a ONG chama, no Instagram também, é Pernas Caipiras, tem o YouTube também do Pernas Caipiras, lá tem muita informação. Eu estou super à disposição, é uma alegria falar com vocês, pode entrar em contato comigo sim. Tá bom? Obrigada, Michelle. Obrigada a todos vocês também que ficaram aqui, que curtiram o programa Mulheres. Agora a gente tem aquelas musiquinhas maravilhosas, e eu volto já com o Sabadão da Onda. Tchau. Tchau.